Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal E hoje, o tema de vídeo vai ser a comemoração da minha festa de 40 anos 40, galera! É isso daí! Estou toda descabelada ainda, meu cabelo está com hidratação, eu adoro Acabei de passar um creme de hidratação Hidratação, meu Deus! E eu vim aqui para o salão agora dar uma ajeitada aqui, dar uma arrumada Então acompanha comigo até o final desse vídeo A festa de aniversário minha, como vai ser, os amigos que vão vir Sertanejo, bebida, diversão E para você que é novo por aqui, não esquece de se inscrever Deixa aqui no like, deixa um comentário, compartilha com o pessoal E ativa o sininho, para não perder as novidades aqui no meu canal Vou mostrar para vocês aqui a decoração que a minha amiga Solange fez Sol Decorações, ela faz assim, decorações incríveis Ela tem chá de bebê, casamento, aniversário, boteco Eu fiz o tema boteco dessa vez, porque hoje eu quero encher minha cara Vou beber toda, vocês vão ver Eu vou falar para vocês uma coisa? Isso não vai prestar Quarentão, Fih! Não é qualquer dia que se faz não É uma vez só na vida Então bora comemorar esses 40 anos de idade Com muita alegria, com muita força, com muita garra Como dizem meus amigos, a força que eu tenho Vocês vão acompanhar aí Bora comemorar, né gente? Porque 40 anos é uma vez na vida só Bora, bora comigo Bora que agora eu vou mostrar a decoração para vocês A Sol montou ontem essa decoração para mim Porém, ela já me ligou Já dizendo que vai mudar tudo Já vai tirar o tapete rosa Vai botar uma cortina preta, acho que é atrás do painel Fez esse arco de bexiga Mas eu vou mostrar os detalhes Gente, pensa numa decoradora caprichosa Eu nunca vi uma pessoa Que às vezes eu falo assim Sol, faz só uma decoraçãozinha simples Ela fala, amiga Eu não sei fazer decoração simples Ou eu faço bem feito, ou eu não faço E aqui ainda ela vai encher as garrafas de chá, logicamente, né? Que é um Jack Daniel's E aqui ainda vai o bolo também que ela está trazendo Que ela confeitou especialmente para mim Porque ela sabe que eu amo um rosa Então ela fez aí o arco de bexiga rosa para mim Ela colocou o tapete Porém, a gente vai trocar esse tapete E atrás também ela disse que vai pôr um painel preto Ou uma cortina preta Alguma coisa do tipo Então daqui a pouquinho Eu finalizo o vídeo com a decoração completa Que ainda não está completa Porque ela vai mudar tudo Porque ela já mudou tudo de ideia Então a gente vai mudar isso daqui Mas vai ficar o tema Boteco É isso mesmo Boteco Que hoje eu vou encher a cara Bom, pessoal Vou mostrar um pouquinho do espaço aqui Tem essa cama elástica Que inclusive é da minha irmã Que ela me emprestou Tem um escorregador Um cavalinho Já tem umas criancinhas brincando aqui, né? Dona Alice e Sr. Tel E desse lado aqui Nesse corredor Eu montei as mesas Por quê? Deixei esse espaço aqui Todo vazio Porque o pessoal do sertanejo Gosta de dançar Então a gente vai deixar Esse espaço aqui Todo livre Que é pra galera Dançar mesmo A noite toda Então esse espaço aqui Todo vai ser Pra dançar Coloquei algumas mesinhas Aqui no canto Tá vendo? Pra quem quiser sentar Coloquei mesas lá fora Como eu acabei de mostrar Aqui é os banheiros Feminino e masculino Aqui a mesa Onde vai as comidas Os descartáveis A cozinha, né? Gente, esse salão aqui é muito top É aqui no bairro Onde eu moro Aqui no condomínio Salão é muito, muito top É aqui no condomínio Onde eu moro Então a gente alugou Temos já a churrasqueira Que é a nova coordenadora Daqui já Provenciou pra colocar pra gente Temos fia Temos fogão Geladeira Micro-ondas Então o salão aqui É bem, bem completinho E ele é gigante Olha o tamanho Olha o tamanho desse salão Dá pra fazer uma big festa aqui Diz aí Daqui a pouquinho Eu tô indo pra casa Da minha amiga Dilma Que é minha cabeleireira Particular E ela vai fazer meu cabelo E eu vou pra casa Vou me arrumar Tá linda e loira Porque desse jeito aqui não dá não, né? Não dá pra comemorar a quarentena Com essa cara Desse jeito Com cabelo de hidratação Mas eu passei aqui Pra mostrar pra vocês O antes, né? Do salão Da decoração Que daqui a pouco A sol vai finalizar Já deve estar chegando por aí Bora sertanejar Bora beber Bora comemorar Esses 40 anos de idade Muita alegria Com muita saúde Com muita força Com muita garra Pra que venha mais aí Uns 40 anos de idade No mínimo, né? Porque eu pretendo viver Até uns 80, 90 anos Se Deus permitir Aí, gente Decoração desmontada Porque ela é tinhosa Ela já quis mudar tudo de novo Tirou tudo do lugar Que se não for um serviço bem feito, né amiga? Não faz, né? Não vai Negócio de decoração simplesinha Não é com baixa ou lanja Decorações não, meu bem Ou faz direito ou não faz Bom, gente É o seguinte A decoração da dona Solange Só o ponto decorações Olha a diferença do antes e depois Os detalhes Como ficou Ela colocou muito mais coisa Ela trocou o tapete Colocou o fundo preto As bexigas subiram Ficou sensacional Ainda colocou meu nome Olha o bolo, gente Olha o bolo Que ela fez Especialmente pra mim Porque é rosinha Ela sabe que eu gosto Gente, um capricho Olha isso Sensacional Uma pessoa muito, muito Muito incrível Uma criatividade lá em cima Já ficou ontem matutando O que ela poderia fazer Pra melhorar essa decoração De ontem pra hoje Olha a diferença É, Sol decorações, filha Tá pensando? É É Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti